Sempre que vais embora nunca sobra nada Passa uma noite em branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções apostas numa mesma estrada E quando a noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das colhas erradas Sempre que eu vou embora eu perco minhoitadas Com marcas de batom e roupa marrotada Sempre que eu vou embora nem ligo mais Sempre que vais embora pensa onde vais Sempre que eu vou embora fico indiferente Porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora nem ligo mais Sempre que vais embora pensa onde vais Sempre que eu vou embora fico indiferente Porque no fundo somos iguais Ela sonha em ter um anel antes de ter 40 Tá cansada de ser alvo do que ela aparenta Diz que a vida é lência e não é seu tom ciumenta Sai a noite pra ser vingada dos anos 90 Nem te vou falar dos sítios que ela frequenta Cada vez que ela abra a boca ninguém argumenta Sempre que eu lhe dou conselhos fica violenta Teve uns quantos pretendentes mas nenhum aguenta E tu tá sempre a reclamar sobre a vida Falar sem medida Tua boca é linda mas tens a língua comprida Tens roupa de mulher mas agens como uma menina Diz-me com quem tu andas que eu digo como terminas E se pra ti os homens são todos iguais Talvez eu tenha experimentado um mês a mais E eu juro toda vez que nunca mais Acho que eu tenho queda por bandida Sempre que vais embora nunca sobra nada Passo meu desenho branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções apostas numa mesma estrada E quando à noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das coisas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-me noitadas Com marcas de batom e roupa mal voltada Sempre que eu vou embora nem lido mais Sempre que vais embora pensa onde vais Sempre que eu vou embora fico indiferente Porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora nem lido mais Sempre que vais embora pensa onde vais Sempre que eu vou embora fico indiferente Porque no fundo somos iguais E tu pensas que ainda me enganas a fingir que não te importas E ficas te enganado a maneira que te comportas Mas depois do que aconteceu Só nos gasta dizer adeus E eu sei que tens os quantos homens a bater na tua porta Também tenho umas quantas lingeries à minha volta Dizes que quem falhou fui eu Mas tu não és melhor do que eu E agora é tarde para reclamar Tarde para querer falar Não tenho nada a dizer Eu tenho mais a fazer E agora é tarde para reclamar Tarde para querer falar Não sou para muito a dizer Tenho outra história a viver Sempre que vais embora nunca sobra nada Passo noites em branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções opostas numa mesma estrada E quando a noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das coisas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-me enoitadas Com marcas de batom e roupa má rodada Sempre que eu vou embora Nem ligo mais Sempre que vais embora Pensa onde vais Sempre que eu vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora Nem ligo mais Sempre que vais embora Pensa onde vais Sempre que eu vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Tchau, tchau